o cara me deu tiro de fãs pulando o cara tá com seus dois lá que não tem uma vez que ele brilha que ele brilha que ele brilha que ele brilha que ele joga no meu lado já travou você bem como é isso não só cinco cinco e agora eu pego a informação do cara